Eu sou o Joy, eu sou a Iris e a gente está viajando de bicicleta desde 2017 e desde então a gente também vem produzindo conteúdo, vem filmando todas as nossas aventuras e compartilhando aqui com você. E a gente nunca imaginou que esse compartilhar se tornaria também o nosso trabalho e desde lá, da primeira câmera até hoje, muita coisa aconteceu, muita água rolou e muita coisa mudou. Então hoje, em 2022, esses aqui são todos os nossos equipamentos de filmagem e a gente vai mostrar para você agora. Então se você quer saber como a magia acontece, fica até o final do vídeo que a gente vai te mostrar tudo de câmera, de edição, de periférico, de tudo que ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Lembrando que a gente leva todas essas coisas aqui nas nossas bicicletas enfrentando todo tipo de situação diferente, de intempéria, de clima, de cataclisma e... É muita coisa, gente. Então bora para o vídeo. E eu vou começar falando de uma das câmeras que a gente mais usa por conta da praticidade, que é a GoPro. Hoje a gente usa uma GoPro Hero Black 9. Ela tem junto dela um Media Mood, que a gente está sempre usando ele junto, porque ele tem um microfone. Ele nos dá também a possibilidade de acoplar um flash. Então é bem legal para situações assim, quando está totalmente escuro, de noite, ou que a luz realmente não está muito boa. E além de outras funções como colocar monitor externo, colocar microfone nele também, outro externo que não seja o dele, é bem legal. Mas se quiser usar sem o Media Mood, ela fica um pouquinho menor e também é uma opção. A gente acaba não usando muito porque o Media Mood é bem interessante para a gente. Então esse é o kitzinho que está sempre ali na minha pochete e que quando eu preciso, acontecer alguma coisa, alguma situação ali, já estou com a câmera, entendeu? Já estou filmando. E na bicicleta, então, que você está pedalando aí, né? Toda hora aparece uma coisa, quer filmar a estrada mesmo, com uma mão eu já consigo fazer tudo, entendeu? E também tem uma função legal na GoPro que ela tem o Quick Capture, que é você começar uma filmagem num modo rápido, assim. É só você clicar o botãozinho dela que ela já sai filmando. Então não precisa configurar, não precisa fazer nada. Então ela é justamente uma câmera de ação. E para a gente que vive uma vida movimentada, assim, é perfeito. E para agregar mais algumas funcionalidades aí à nossa GoPro, a gente também leva alguns equipamentos que trabalham junto com ela, que são alguns tripés e também uma case para guardar as coisinhas dela. Aí a gente tem um tripé que é um Gorilla Pod, que é aqueles tripés que se agarram, assim, as coisas. A gente tem também um bastão flutuante para quando a gente vai entrar na água com ela, para caso a gente solte ela sem querer, ela não afunde e a gente nunca mais consiga pegá-la de volta. E tem também um bastão 3-way, falsificadão, mas que funciona legal e funciona também como um tripézinho. Aí dentro dessa case que a gente leva, que é legal porque ela é bem resistente, assim, a gente tem mais uma bateria, porque, né, se a gente está numa situação que não dá para carregar os equipamentos, é legal ter uma bateria já carregada. Ali dentro a gente leva também a caixa estanque para entrar na água. E a gente tem alguns outros suportes, como esse de peito e para colocar no capacete também. E assim, só um detalhe, a GoPro da 7, na verdade da 5 para frente, ela já supostamente é a prova d'água, mas a gente não confia nisso. A nossa GoPro antiga, inclusive, morreu depois que a gente entrou com ela na água. Então não dá para confiar muito, por isso que a gente usa uma caixa estanque toda vez que a gente vai entrar na água, porque é um investimento alto para você arriscar numa mergulhadinha. E como a GoPro é muito útil, como a gente falou, a gente acha bem relevante levar todas essas coisas e a gente usa todas essas coisas com frequência na nossa viagem. E é legal que a GoPro é uma câmera bem resistente, assim, tipo, Ela é um... eu percebo, assim, que ela parece que foi projetada para isso mesmo, né? De você... não sei, assim, não é aquela câmera que você fica com medo de quebrar, assim, pelo menos a gente como vive uma vida bem agitada, vamos dizer assim, né? Ela é ótima. É, ela tem uma robustez, assim, né? Ela é uma câmera que aguenta um tranco maneiro, assim, tipo, ela pode até levar um capotezinho ali, entendeu? Que ela vai estar firme. Para as imagens um pouco mais cinemáticas, vamos dizer assim, para aqueles takes, assim, né? Que a gente mostra mais a paisagem, ou então que a gente faz entrevistas com as pessoas, é bem comum a gente usar a nossa mirrorless, que é uma Canon M50, que a gente comprou lá em 2019, então ela já está um pouquinho avariada, com bastante marcas de uso, mas ainda está funcionando bastante bem e atende muito as nossas necessidades. Ela vem no kit com uma lente 15-45 e a gente também comprou uma lente 55-200, que é uma lente com um ângulo de visão um pouco mais fechado, então ela é perfeita para aquelas cenas mais distantes, assim, onde o que você quer filmar está lá longe, você quer fechar aquele quadro nesse objeto. E também ela dá umas imagens com uma qualidade muito, muito, muito boa, em questão de qualidade de imagem, é a nossa melhor câmera. E junto dela também tem o nosso microfone, que é um Rode Video Micro, que é um microfone bem pequenininho, microfone direcional, e que ajuda muito a gente a melhorar um pouco a qualidade do áudio, porque o áudio direto das câmeras, muitas vezes, não é lá muito bom. E o áudio é uma parte muito importante das produções, então a gente tem esse microfone, que também tem esse netcat, que é essa coisinha peludinha que fica nele, que ajuda a diminuir também o ruído do vento. Então é uma câmera que fica muito interessante, aumenta muito a qualidade dos nossos materiais. Inclusive, essa é a câmera que estamos filmando agora, em cima de um tripé, que é o Digipod, o nosso maior tripé, ele fica com mais de 1,70m de altura, é um tripézão pesado, mas compensa, porque se não fosse ele, por exemplo, agora seria uma gambiarra que a gente estaria fazendo para conseguir filmar. E como a gente está cada dia em um lugar diferente, é legal poder contar com um tripé, entendeu? E além dele, a gente tem esse tripézinho aqui, que é um tripézinho que a gente comprou lá no Paraguai, quando a gente foi comprar essa câmera, e ele custou 1 dólar. E a gente meio que não deu nada para ele, tipo, estamos aí, temos 1 dólar, vamos comprar. E ele é ótimo, e a gente leva ele até hoje. Ele é bem legal para fazer foto, assim, do chão, e é resistente, né? Tipo, ele é um tripé bem maneiro, assim. E essa câmera, ela é bem interessante, na época, a gente estava pesquisando para comprar ela, a gente acabou optando por ela, porque tem a possibilidade de virar totalmente a tela dela para a gente, assim a gente consegue se ver enquanto a gente se filma. Então, nos casos que a gente não está usando tripé, e está usando a nossa mão mesmo, a gente tem um pouco noção do que está acontecendo ali no vídeo, então ela é uma câmera bem legal para quem quer fazer vlog. É uma câmera leve, pequena também, bem compacta e tal, e bem resistente também. Não é tão resistente quanto uma GoPro, por isso, inclusive, que a gente usa ela num tripé bem confiável, porque se ela cair, talvez você já vai ter um problema, porque ela é uma câmera de lente intercambiável, como você viu aí, que tem mais de uma lente. Então, esses sistemas, eles são um pouco mais frágeis, e precisa ter um pouquinho mais de cuidado com ela. A gente está indo por ordem de acontecimentos, aí, ao longo da nossa história, né? A gente começou com a GoPro, depois a gente veio com a Canon M50, e agora eu vou falar um pouquinho do nosso drone, que é um DJI Mini 2. Ele é um drone super pequenininho, muito leve, e com imagens ótimas, ele tem alta qualidade, ele pesa menos de 250 gramas, então ele é um drone muito interessante para a gente que está viajando de bicicleta, e ainda assim quer fazer um conteúdo maneiro. Ele mudou, né? Antes a gente tinha outro drone, esse é o nosso setup de 2022, e tem mais novidades nesse setup, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. O que eu queria dizer mesmo, é que, esses três equipamentos que a gente acabou de dizer agora, são os equipamentos, vamos dizer, carro-chefe do nosso conteúdo, se a gente tiver a GoPro, a Canon e o drone, a gente já faz muita coisa legal, muita imagem massa, mas a gente queria ir um pouquinho além ainda, e por isso que 2022 está com uma organização, com um set diferente. Mas antes de trazer essa novidade, essa coisa inovadora, que a gente já trouxe nos nossos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que tem junto com o drone. Para começar, ele tem três baterias, cada bateria voa em torno de 20 a 25 minutos, então é bastante tempo, e isso é muito bom, porque dá uma segurança no voo, e também possibilita que a gente aja mais criativamente com ele, a gente tem mais tempo de voo, então a gente pode pensar a imagem, e tal. E a gente também tem filtros ND, que é tipo um óculos de sol para o drone, que deixa a imagem um pouco mais equilibrada, em dias de sol muito forte. E para completar esse kit, tem uma pecinha que eu fiz de metal, meio gambiarrento, que é para acoplar o controle ao guidão da bicicleta, enquanto a gente está pedalando, porque segurar tudo na mão ali, pode ficar meio desengonçado, e ser até perigoso, então fiz uma pecinha ali para encaixar, e ficou legal, só atitude de curiosidade, não é uma peça que você vai conseguir comprar, mas dá para fazer. Algumas pessoas, inclusive, ficam achando, que tem mais de uma, tem uma terceira pessoa, entendeu, que viaja com a gente, só para fazer mais de um drone, porque fica, como é que vocês estão pedalando aí, filmando? Mas isso também é por conta da nova inovação, que muita gente acha que é uma terceira pessoa filmando, mas que não é, e acha que chegou a hora da gente contar o que é, o grande barato dos últimos tempos. Então, gente, depois que a nossa GoPro 7 morreu, quando a gente colocou ela dentro d'água, a gente começou a pesquisar sobre câmeras, já que a gente ia ter que arranjar uma nova câmera. E aí, gente, eu descobri uma câmera muito legal, que é uma Insta 360 One X2, que é basicamente uma câmera 360. Até esse momento, eu achava que câmeras 360 só faziam aquele efeito de mini mundo, sabe, que tudo vira um planetinho, super distorcido, e aquilo é bastante chato. Mas, fazendo essa pesquisa, descobri que câmera 360 é muito mais que isso. O que é uma câmera 360? Ela é uma câmera que está filmando para todas as direções. Então, na hora de editar, você seleciona se você quer mostrar ali, ou mostrar ali, ou mostrar para lá, ou mostrar para cá, ou mostrar para ali, ou mostrar para cá, ou mostrar para cá, ou mostrar para cá. Entendeu? Então, ela te dá muitas possibilidades, e ela tem o diferencial de estar filmando tudo. Então, você não precisa se preocupar para onde você está apontando a câmera quando você está filmando. Você bota para filmar, ela está filmando tudo, e depois, na edição, você seleciona. E isso é muito legal, porque, às vezes, nem a gente sabe o que vai acontecer, e, às vezes, a gente está filmando, achando que vai filmar alguma coisa aqui, e ali aconteceu uma coisa super legal, e ela nos dá a opção de fazer essa seleção. Também, nos dá a opção de fazer movimento de câmera, porque, como ela está filmando tudo, eu posso começar mostrando esse quadro aqui, e, então, ir girando, ir mostrando esse quadro aqui, dá para fazer uns movimentos muito loucos, dá para aproximar, dá para afastar, dá para fazer muita coisa. Ela é um mundo de possibilidades. ela grava em 5.7K, na resolução total, e aí, quando você faz o reframe, que é esse processo de você escolher um lado que você vai mostrar, ela vai para 1080. Então, a qualidade dela, no final das contas, é Full HD, que é a qualidade que a gente grava na maioria dos nossos vídeos. E por isso que, muitas vezes, parece que tem uma terceira pessoa filmando a gente, e não é o drone nessa situação, porque algumas pessoas confundiam essa... Tipo, será que é drone? Não, é ela que está... Às vezes é drone mesmo, mas, várias vezes, é ela que está nos filmando. Então, para a gente, foi uma descoberta, assim, sensacional, porque era muito difícil ter uma imagem onde nós dois aparecíamos juntos. É verdade. Isso quase nunca acontecia. E, assim, o drone, para a gente fazer uma imagem aérea, dá um trabalho a mais. A gente tem que parar, tem que conectar o drone, tem que montar ali e tal, tudo certinho, conectar o celular no controle e tal, tem que subir, tem que pilotar, entendeu? Já é bem mais complicado. E ela não. Ela é só apertar um botão, ela começa a filmar. E tem um adicional. Que esse aí é... Essa é a magia, esse é um mistério. É, isso... Muitos comentários, muitas pessoas perguntaram como que isso acontece, porque ela, o bastão dela, fica invisível na filmagem. E isso é uma coisa que o próprio software dela faz. Ela apaga isso automaticamente, a gente não tem trabalho nenhum para fazer isso. A gente bota para filmar, quando a imagem sai da câmera, já sai sem o bastão. Então, não dá para entender como que a imagem está sendo feita se você nunca soube, nunca viu como que é uma câmera 360. Aí, algumas pessoas espertinhas conseguiram observar pela sombra, na imagem, que olha, que pau do céu que é esse que tem essa magia aí que some. É esse aqui, é dessa câmera aqui. Existem várias câmeras 360 no mercado, que a gente comprou foi essa e a gente está achando bem legal. Só tem um problema, ela tem a lente muito, muito, muito exposta e a gente já deu uma arranhadinha na lente. Então, precisa tomar muito cuidado. É, tem que tomar muito cuidado, mas ela é uma câmera muito legal, muito criativa, muito gostosa de fazer as imagens, ela faz ótimos bureaus. Então, a gente já está tipo assim, a gente está pedalando, vê que vai acontecer alguma coisa, você está filmando, está filmando, porque é legal, porque ela pode pegar para qualquer lado, ou às vezes a gente vai entrar num lugar que a gente percebe que é um lugar interessante. Pronto, já está com ela, não precisa ficar pensando, porque muitas vezes eu estou com a Compro, que é uma câmera super legal, mas eu estou filmando aqui, acontece uma coisa aqui e já perdi, porque eu não tive tempo de virar, entendeu? Então, para a gente foi um baita investimento, assim, a princípio a gente ficou um pouco resistente, mas depois a gente entendeu que é uma coisa muito legal para a gente, principalmente viajando de bicicleta e não tem esse tempo muitas vezes de pensar uma imagem, de, enfim, de criar ali, a criação, no caso dela, vem depois, na hora da edição. O único problema dela é que o áudio dela é bem ruim, bem ruim mesmo, quase não dá para usar e aí a gente, geralmente, tem que alternar, a gente sabe que vai usar o áudio de uma cena, a gente às vezes grava com duas câmeras, grava com ela e com a GoPro, pega o áudio da GoPro e a imagem dela. Então, né, tudo uma coisa aí que precisa pensar e dar um pouquinho de trabalho, mas que dá um resultado bem legal e fica bem bacana. Ainda falando de câmera, acho que é relevante a gente falar que a gente tem um celular, que a gente também usa para trabalhar, para story, enfim, para Instagram e eventualmente a gente usa também para fazer vídeo para o YouTube, é bem menos frequente o uso do celular para isso. O meu mesmo nem está aqui porque a qualidade dele não é boa, então eu não indico, não recomendo e nem uso para isso muito raramente. Esse celular que a gente utiliza, ele não é um iPhone porque a gente não tem toda essa bala na agulha para comprar um celular de R$7 mil reais, mas ele é um Samsung Note 10 que a gente comprou usado bem inteirinho assim e ele é razoável, tem uma imagem boa que a gente só usa quando acabou todas as baterias de todas as câmeras ou para stories no Instagram. Ah, eu acho que é legal falar isso, que a nossa GoPro é uma GoPro usada também, o celular é usado, o meu celular também é usado, os nossos dois computadores que a gente vai apresentar agora também são usados, então sempre que a gente tem a possibilidade de comprar esse tipo de equipamento usado, a gente faz isso por alguns motivos, mas os principais deles é por conta do valor, que sai mais barato e porque acaba que a gente dá um uso interessante para um equipamento que talvez para outra pessoa não seja mais legal, a pessoa não queira mais, então ao invés de jogar no lixo, a gente acaba utilizando, é legal a gente conseguir repassar. Ainda mais esse tipo de equipamento que tem um monte de recurso que vai para o planeta de novo e polui para caramba, enfim. Vamos falar dos computadores? Vamos falar dos computadores. Nos três primeiros anos do nosso canal a gente editava tudinho no nosso celular. A gente tinha um celular só para fazer edição, dava a maior trabalheira ficar transferindo arquivo porque era muito lento a transferência, gastava muita bateria das câmeras fazendo a transferência, então era um caos. E a edição também, não ficava com toda a qualidade que poderia ter porque o celular te dá recursos bem mais limitados do que um software de edição num computador e aí a gente conseguiu comprar o nosso notebook, o nosso primeiro notebook que foi um notebook que a gente comprou usado pelo eBay e a maior função para a gente conseguir trazer ele que é um Dell XPS 9550. Ele tem um processador i7 de sexta geração, 16 GB de RAM e 512 GB de SSD e uma placa gráfica GTX 960 de 2 GB de memória de vídeo. Então ele é uma máquina assim, razoável, não é a mais potente das máquinas, mas para editar vídeo em Full HD ele dá conta ok. Não vou dizer que aquele desempenho que você está suave porque se tiver muito efeito gráfico, se tiver aceleração de take, alguns efeitos mais pesados ele vai sofrer um pouco, vai trabalhar mais lento, mas no geral é uma máquina legal que nos ajudou muito nesse primeiro momento de real salto na qualidade de edição e também para ajudar a gente a desenvolver outras coisas que também é melhor de trabalhar no notebook do que no celular. Então ele ajuda a gente a fazer uma série de funções. Só que ter apenas um computador, apesar de ser super legal, a gente estava adorando, a gente estava achando que estava muito melhor a nossa dinâmica de trabalho, não estava sendo suficiente porque a gente estava precisando trabalhar em turnos. Eu e o Joey editamos os vídeos, ele faz uma parte, eu faço outra e a gente fica revezando. E como a gente estava com o computador, acabava que a gente levava um dia inteiro para fazer um vídeo. Por quê? 3 horas de edição do Joey e 3 horas que eu ficava fazendo alguma coisa na minha vida. A gente trocava. Acabava que a gente não curtia junto porque sempre tinha alguém de nós trabalhando e a gente não trabalhava junto. Então assim, estava caótico, entendeu a gente? Estava muito caótico e a gente começou a ter muita imagem, tipo, muito mais do que a gente já teve algum dia, até porque a gente tem muito mais câmeras agora. E aí a gente decidiu então investir em um outro computador para a gente poder trabalhar juntos e curtir juntos a viagem, né? E também agilizar mais o nosso trabalho e não ficar só focando nisso, poder curtir a viagem, enfim. E aí a gente investiu nesse Avel, que é uma marca brasileira, a gente comprou ele usado também. Ele é um Avel A60, ele tem 32 GB de RAM, 750 GB de SSD, um processador Intel i7 de nona geração e uma placa de vídeo NVIDIA GTX 1660 Ti. Então, assim, ele é um computador já mais porreta. Ele aguenta mais edição, mais coisas pesadas, mais arquivo pesado, ele lê melhor as coisas, ele tem uma agilidade melhor, processa melhor todos os arquivos milhões que a gente tem. Resumidamente, ter dois notebooks estão otimizando muito a nossa produção e ampliando as nossas possibilidades, porque agora a gente tem um computador com desempenho, né? Um pouquinho mais bacana. Então, vamos adiante, vamos periféricos. A gente tem esses dois mouses, os dois são sem fio e eles são muito melhores pra gente trabalhar com edição do que o próprio touchpad ali do notebook. Esse aqui é da Logitech, esse outro é da Philips. A gente tem também essas duas capas aqui da Tully, que são capas anti-choque, que é pra justamente poder proteger os computadores enquanto a gente tá pedalando, né? Na bicicleta ali, trepida muito, bate, enfim. Eles precisam estar bem protegidos, até porque são equipamentos eletrônicos, né? Então, essa capa, ela é bem dura, tipo, ela é uma capa forte, resistente. A gente investiu, porque também não é uma capa barata. Mas imagina que o computador também não é. É, melhor investir um pouquinho mais na capa pra proteger um equipamento muito mais caro do que uma capa, né? Né? Faz sentido. Aí a gente tem também um fone da Sennheiser, que ele é um fone... Ele não é aqueles fones que você vai botar e vai ser um gravizão pff, 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 pff. Tipo, ele é um fone equilibrado, um fone flat, que é justamente pra, na hora da edição, a gente conseguir ter... Perceber melhor as nuances, perceber o áudio se tá muito estourado, se tá muito baixo. Então, um fone flat, no nosso caso, pra essa... pra nossa necessidade tá adequado. E também é legal ter um fonezão bom, assim, porque às vezes a gente edita vídeo até em posto de gasolina, que tem muita movimentação, barulho de caminhão, não sei o quê. Então, só com um fone mais simples, a gente não tava conseguindo ter qualidade no áudio, né? dos vídeos. A gente tem também essa maletinha aqui, que é onde a gente leva os mouses e leva alguns outros periféricos do computador, que ela é bem resistente, né? Bem forte, protege esses equipamentos. E aqui dentro, a gente costuma levar os cartões de memória e slot pra cartão de memória, e adaptador de cartão de memória, e pendrive, e esse tipo de coisa que a gente usa bastante pra poder transferir arquivo das câmeras. A gente tem também dois SSDs externos, um de 500GB e outro de 1TB, e muito provavelmente a gente vai precisar de outros durante a viagem, porque a gente tem muito, muito arquivo, tipo, muita imagem mesmo, e acaba que a gente pode usar elas no futuro, né? Pra alguma coisa. Então, a gente acha interessante guardá-las. Apesar de que a gente também tem uma nuvem, né? Se você não sabe o que é uma nuvem... É um serviço de armazenagem online de arquivos, onde você contrata lá o serviço anualmente e sobe seus arquivos, eles estão lá no servidor, na internet, e não precisa de espaço físico pra guardar. Pra gente, os SSDs são bem importantes porque a gente deixa neles todos os materiais que a gente vai editar. Então, a gente não ocupa espaço nos notebooks. Deixa todos os arquivos ali dentro, então a gente pode editar num notebook, passar pra outro notebook, então essa transferência, assim, fica mais facilitada pra gente melhorar o nosso trabalho. E deixa os notebooks mais leves, né? Sem tanto arquivo neles. Os SSDs, eles não são muito baratos, eles são um pouco caros. Eu acho que se a gente tivesse uma condição financeira melhor, a gente investiria em mais SSDs, até porque esses aqui eles são bem resistentes a intempéries. Então, se a gente pudesse ter os nossos arquivos com a gente, é mais legal porque não depende da internet, né? O serviço de nuvem, ele precisa da internet pra funcionar e não é sempre que a gente tem internet. Então, acaba que viram contra, né? No caso, serviço de nuvem, mas por conta da gente não ter dinheiro pra ter mais SSDs, viram a favor. Você entendeu? Conseguiu entender? E assim, o lance da internet também é complicado porque às vezes a gente precisa subir os arquivos, né? Pra desatolar os nossos SSDs e os nossos notebooks, que são arquivos muito pesados. Então, se a internet não é muito boa, a gente vai ter que ficar tipo muitas horas pra subir arquivos. Então, é um trâmite, é um trabalho e tal. Então, a nuvem, ela é muito legal pelo fato de tirar peso, né? Nossa bagagem, de não ser uma coisa física que a gente está carregando, de estar lá a salvo, sei lá, se a gente caiu um raio na nossa bicicleta e explodiu o nosso notebook, o nosso SSD, que a gente subiu pra nuvem, tá lá, entendeu? Mas tem esse contratempo de necessidade de uma boa conexão que na nossa vida nem sempre está disponível, né? Aquela internetona lá de postos de gasolina, sobe vídeo bem assim. A gente está confiando na nuvem e a gente espera que tudo que a gente subiu lá fique lá e não aconteça nada, pra sempre. É, assim, eu fico mais segura sabendo que tem um SSD com a gente com os nossos arquivos, mas a gente está confiando no serviço de nuvem e tem muita coisa antiga nas nossas nuvens, né? E aí é legal porque a gente está sempre pegando esses arquivos SSD e fazendo uma limpeza e vendo o que precisa subir, o que é tudo erro de gravação que realmente não vai ser usado, a gente exclui pra poder deixar mais leve porque pelo que você viu aqui é bastante coisa, não é leve, a gente deve carregar mais de 10 quilos só de equipamento, então tudo que a gente puder economizar de espaço, de peso, a gente faz, mas às vezes não tem como, né? Como, por exemplo, esse nosso powerbank que é o último dos aparelhos e equipamentos que a gente vai te mostrar que ele é bem pesado, mas ele é um powerbank assim, potente. ele tem 20 mil miliamperes de capacidade de carga, então ele dá mais ou menos umas 4 cargas no celular, 4 cargas e meia, ele também carrega a GoPro, também pode carregar o drone, também pode carregar a câmera 360, a única câmera que ele não carrega é a nossa M50, no mais ele carrega tudo e aí é bem útil pra aqueles momentos em que a gente vai passar vários dias no meio do mato fazendo uma trilha, sei lá o que, e não vai ter luz elétrica pra recarregar as baterias, então acaba sendo bem importante. E esses são os nossos equipamentos no ano de 2022 pra viajar de bicicleta e produzir conteúdo pra internet. É o set mais minimalista de todos? Não, não é, mas é o que a gente gosta de ter, de trabalhar, a gente fica muito satisfeito com a qualidade das nossas imagens, com as possibilidades que esses equipamentos nos dão e é o jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Então, se você também tá gostando desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreve nesse canal que eu sei que você tá aí assistindo e você não se inscreveu ainda e é a décima vez que você tá vendo um vídeo nosso e você ainda não se inscreveu, se inscreve aí pra ajudar nós fortalecer aqui essa comunidade. Olha o tanto de tabuco que a gente passa perrengue pra carregar, pra produzir aqui pra você. Valoriza aí, pô! E lembrando que isso tudo aqui pode ser que mude semana que vem, pode ser que ano que vem seja diferente e assim que mudar muito a gente volta aqui fazer um vídeo pra você porque a tecnologia tá sempre avançando, a gente também tá evoluindo, mudando, enfim, né? mudando de ideia também, às vezes a gente já não quer mais carregar o peso ou se arrependeu de alguma coisa que comprou, pode acontecer, é isso que a gente leva hoje. A gente não falou dos valores dos equipamentos porque como a gente falou, muitos deles a gente comprou usados, então não é aquela coisa de preço novo e também porque essa coisa também vai variando muito, né? Especialmente por equipamentos, vai, que são cotados à base de dólar, então não adianta muito falar, ah, esse equipamento custa tanto, semana que vem ele já vai ter outro valor. E se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer um desses equipamentos ou sobre como eles funcionam ou como que se dá a dinâmica da gente utilizar eles, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida que a gente responde você ou o seu comentário ou quem sabe até mesmo faz um vídeo pra responder o seu comentário porque a gente lê os comentários, então se você quer comentar, comenta! E o legal também de você documentar a sua viagem pra além do lance de produção de conteúdo, de trabalhar com internet, não sei o quê, é você ter a sua viagem registrada uma qualidade massa que você consiga entender o que está acontecendo na imagem, porque você já, não sei se você nessa época, que as imagens tinham 100kbytes, sei lá, eu acho que foram as imagens muito ruins, tipo, você vai ver aquele vídeo que você nem entende o que está acontecendo porque a imagem é uma porcaria, então eu fico muito satisfeita quando vejo as imagens do jalapão, por exemplo, nossa, era assim que estava, sabe assim, tipo, é muito legal. a gente gosta, se a gente não gostasse a gente já não estava fazendo, porque olha, na subida a gente repensa, viu, é na subida que o negócio aperta. É isso, tá bom. Tá bom o vídeo, então. É, pronto. Não é tanta coisa. Eu acho que é tanta coisa. Olhando assim não parece tanta coisa. Olhando assim não parece tanta coisa. Só é pesado. negavelmente é pesado. Mas, tudo.